Oi gente, é o nosso Notícias da Semana, primeiro programa do mês de julho, primeiro programa do segundo semestre de 2023, nosso encontro marcado aqui pelo canal da Prova e claro, te convido aqui para a gente fazer da melhor maneira possível essa construção de conhecimento, essa construção de cidadania, essa troca de ideias, de percepções, de possibilidades de entendimento sobre situações à nossa volta, que nos envolvem direta e indiretamente, que tem a ver com o nosso passado e que projetam o nosso futuro e claro, precisam ser entendidas no presente por nós, né? E por que não, gente? Como eu digo sempre por aqui, se você está acostumado, já sabe, o programa é muito democrático, é para quem aparece aqui de vez em quando, para tirar uma dúvida, chamado aí pelos itens que a gente deixa no sumário, é para quem está sempre aqui acompanhando, inclusive comentando, conversando, compartilhando percepções, é para todos nós. E aí, olha só, toda semana a gente capricha na escolha e na recolha de possibilidades de entendimento para trabalhar juntos com as questões mais prementes, vamos dizer assim, né? E eu destaquei, da última semana, gente, para cá, assim, ó, tem o rescaldo da semana anterior, mas tem três itens importantes aí. Primeiro deles, ontem, domingo, dia 2, você sabia que tem uma segunda data de comemoração e que tem ganhado força de comemoração, de rememoração, de visita à memória, né? De figuras, de mártires da independência do Brasil, que é 2 de julho? Pois é, vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre os resultados do censo demográfico realizado em 2022, resultados esses divulgados no final da semana passada, e vamos conversar também sobre o processo finalizado aí pelo TSE de votação pela inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Então, são três itens aí fundamentais, gente, que dizem respeito bem ao nosso quintal aqui, né? Item histórico, item jurídico e item que faz com que a gente projete o futuro aí pensando no censo. Então, vamos juntos, olha só. Primeira coisa que eu quero destacar contigo é justamente que 2 de julho, ontem, nós tivemos uma data em que se celebra e que tem ganhado muito mais força nos últimos anos, pessoal, porque historiadores, pesquisadores, muitas pessoas têm recolhido essas informações ao longo do tempo e têm conseguido retraçar essa história. O 2 de julho na Bahia foi o dia definitivo da independência do Brasil, mas 2 de julho de 2023. Então, a independência contada nos livros de história, que foi de comum acordo, que não teve derramamento de sangue, que foi uma independência burocrática, vamos dizer assim, gente, é de 7 de setembro de 1822. Celebrou-se ano passado, então, 200 anos, né? Dois centenários aí dessa independência. Mas essa independência conseguida com a expulsão de fato dos portugueses do território é celebrada em 2 de julho. E eu vou fazer um levantamento rapidinho aqui para você contar um pouquinho, alguns itens aí desse percurso histórico. Mas, claro, eu deixei aí link para você, como sempre, e você fica à vontade para consultar outras fontes também. Mas o que eu te digo? É importante, é revelador que a gente tenha essa noção desta outra narrativa, desta outra versão contada da história que não aparece nos livros de história. O que tem aparecido nos últimos tempos, assim, pouquinho em pouquinho, né? Afinal de contas, pessoal, o Brasil é um território muito grande, de fato. E essas versões ou essas percepções de lutas, de transformações movidas aqui e acolá, às vezes ficam bem embotadas, principalmente em regiões fronteiriças, né? Bom, então vamos lá, vamos juntos falar um pouquinho disso. Então, 2 de julho de 1823 é o que se chama de independência do Brasil na Bahia, gente. E esse dia consolida um processo de ruptura que já vinha se estendendo há algum tempo, né? Desde o início dos 1820, aí. Lá em 9 de janeiro de 1822, com o dia do fico, o Dom Pedro, então príncipe regente, já disse assim para a coroa portuguesa burocraticamente, ó, eu não vou obedecer vocês e não vou sair daqui para dar mais poder para vocês, né? Eu vou ficar. Então, já se criou aí, ou se trouxe à tona esse mal-estar entre a coroa portuguesa e o Brasil, ou o príncipe regente do Brasil. Aí lá, em setembro de 1822, é que acontece também isso que se chama, o que os historiadores chamam também, né, pessoal? Dessa independência burocrática, que tem um grito, tem um marco, mas que é de papel, né? Só que os portugueses continuavam, principalmente na região nordeste do Brasil, e eles queriam, o que se narra pela história aí, pelos indícios que se coleta, é que eles queriam permanecer dominando pelo menos a parte norte e nordeste do Brasil. E aí, a independência se fez, pessoal, de verdade, com, não luta de heróis nacionais, condecorados ou qualquer coisa, mas com gente simples, gente do dia a dia, gente como nós, trabalhadores, locais e tudo isso, né? Como que foi isso? Diz, olha, as tropas portuguesas estavam cada vez mais fortes, mais ritmadas, né? E assim, quando a gente fala disso, né, pessoal, eu sempre faço questão de rememorar, hoje, nós temos quase um ano e meio da guerra da Ucrânia, e volta e meia a gente vê uma ofensiva maior, e tem imagens, assim, de destruição severas. Claro que não havia esse tipo de arma na época, mas uma das grandes armas de guerra é, de fato, dizimar a população, é, de fato, tirar a dignidade da população, maltratar e tudo isso. E tudo isso tem registro que as tropas fizeram, né? E aí tem uma figura muito importante que se tornou uma mártir dessa independência, que tem sido celebrada nessa contextualização, que é a abadessa Joana Angélica. Tem um episódio no convento da Lapa da tentativa de entrada dessas tropas, e que ela se colocou à frente, foi morta, então tem, né, essa história, ou esses pontos aí que foram segurando, ou que foram, de alguma maneira, colocando aquela população muito destemida à frente da defesa do território. Bem, e o que se conta, pessoal, também diz assim, ó, as tropas brasileiras, claro, como eu disse, eram feitas de pessoas comuns, não treinadas para isso. E o Luiz Lopes, o corneteiro das tropas, que é quem dá o toque de recolher, o toque de avançar, o toque de bater em retirada, né? A história conta que a instrução era para que ele desse o toque de bater em retirada, porque as tropas eram muito menores. Mas naquele 2 de julho, não se sabe se foi por erro dele, ou se foi já imbuído dessa história de, vamos ver o que que acontece, em vez de dar o toque de bater em retirada, ele deu o toque de avançar. E isso assustou as tropas portuguesas, e isso fez com que houvesse aí uma tremenda confusão, em termos de, tá, o que que tá acontecendo aqui? E eles conseguiram expulsar as tropas definitivamente daquele local, daquele cenário, daquela região. Bem, é claro que eu tô contando isso de uma maneira super resumida, a gente super buscando um fio mais curioso aqui ou ali da história, mas você pode ver, né, como eu disse nos links que eu deixo aí, você pode ver coisas mais aprofundadas. Então é importante saber também nesses episódios, dizendo assim, o Brasil tem duas datas para rememorar, para celebrar de independência. A data burocrática, do 7 de setembro de 1822, e a data efetiva, que se diria de luta, de fato, né, do 2 de julho de 1823. Por falar nisso, em população, soberania, constituição de nação, reflexo de identidade, o censo demográfico realizado em 2022 acabou de ser divulgado, os números acabaram de ser divulgados na semana passada, diretamente, olha que trocadilho interessante, do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, né? Claro que eu deixei link aí, diretamente da agência do IBGE, gente, com os números, com análises, e com, assim, possibilidades N, de entrecruzamento de informações. Olha só, o que eu quero chamar a sua atenção? É assim, a nossa atenção como população, né? Tem alguns números ou alguns indícios que esse censo aponta, gente, que, por exemplo, já vinham sendo levantados por especialistas, que esse bônus demográfico está acabando, ou seja, essa barreira, ou essa diferença grande aí de quem produz ou de quem está em idade ativa e de quem não está. E o que acontece é que viradas que poderiam acontecer depois de 2050, projetadas anteriormente, de a gente ter uma taxa de natalidade menor em relação à taxa de idosos, pode acontecer antes, já em 2040, por essa nova projeção, né? Que mais? Diz, olha, em questão, gente, de mão de obra, de outras situações, assim, para equilíbrio, não só econômico, mas equilíbrio de identidade nacional, a gente pode traçar e vai haver, com certeza, muitos especialistas relacionando esses números e fazendo leituras, que olham para o passado, para outros números que já tivemos, e projetam nossa percepção de futuro. Então, claro, quero deixar você aí dizendo, opa, esperteza para observar tudo isso, porque tudo isso também é material muito significativo para avaliações, gente, processos seletivos, concursos, né? Toda essa percepção. Já na contagem da população, já foi, assim, uma pequena surpresa, né? Se estimava conseguir ou contar aí, mais ou menos, 214 milhões de brasileiros. O que se contou foram 203. Então, já tem uma estimativa aí que reduziu. Outro ponto que eu queria levantar com você, que também é para olhar para o arcabouço jurídico, para as leis que recobrem isso, para as causas e consequências, gente, para o tipo de possibilidade de cenário que se tem aí, jurídico e político. Na última semana, o TSE declarou inelegível por oito anos o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que acontece? Diz, ah, é inédito isso no Brasil, Cleusa. Não, e principalmente você, que está estudando para concurso ou que vai justamente trabalhar lendo coisas relacionadas a essa área específica jurídica, eu quero que você tome um cuidado especial, já de saída de um comparativo. Fernando Collor de Mello também, quando sofreu impeachment, lá no início dos anos 90, ficou oito anos inelegível. Já a ex-presidente Dilma Rousseff, quando sofreu impeachment em 2016, não teve a inelegibilidade constatada ou, vamos dizer assim, veiculada ao seu processo de impedimento de continuar na presidência. Então, veja, diz, não é inédito haver inelegibilidade para ex-presidentes, mas também existem ex-presidentes que foram, por exemplo, como a ex-presidente Dilma Rousseff, que sofreram impeachment, mas que não foram tornados inelegíveis. Claro. Diz assim, Cleusa, isso tem a ver necessariamente com impeachment? Não, porque, veja, o ex-presidente cumpriu o mandato por completo, ele não foi impedido. Então, tem a ver, sim, com processos relacionados a crimes enes contra a democracia. E, nesse caso, no caso dele, o que pesou muito foram as declarações sobre a lisura ou não do processo eleitoral relacionado às urnas eletrônicas. Então, claro, quero que você observe bem, faça os comparativos, observe bem as fundamentações jurídicas, principalmente para quem está se preparando, quem está lendo bastante coisa nessa área do direito. Um grande abraço, gente, uma excelente semana para nós, que julho venha generoso para todos nós. Nos vemos aqui, nos falamos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.